Aqui é uma área que poderia ser bem melhor aproveitada. Nós, por exemplo, dirigimos aqui com a equipe do Lar Paulo do Taço, que é uma casa de colimento de crianças em risco social. Atualmente estamos com 16 crianças morando conosco. E essa área poderia ser muito bem aproveitada por eles, por exemplo, não só por eles, como por toda a comunidade ao redor. Mas aqui está um terreno largado, com muita água, sem nenhum cuidado em termos de urbanização. Então seria de vital importância que a prefeitura, os órgãos competentes, pudessem utilizar melhor essa área para o proveito do bairro, do Ipicep, para todos que estão aqui na Redondeza, e também para as nossas crianças do Lar Paulo do Taço, que é uma faixa etária de 2 a 6 anos, alguns com 7, 8 anos de idade. E com certeza muito aproveitariam se tivesse aqui uma área organizada, uma praça, em frente à nossa casa de colimento do Lar Paulo do Taço. Por que você está falando que vai ser uma praça? Se vai ser uma praça, ela vai ser bem útil, não para o pessoal que está botando os carros, mas para a criançada do bairro. Você acha que sente falta? Os moradores sentem falta? A praça mais próxima aqui deve estar uns 800 metros, que é a praça do Superétrico. Se aqui for uma praça, acredito eu que vai ser melhor. Não tem um lixão, é só de carregando ali para ver aquele negócio. Como é? Eles se encontram aí para... É, eu nunca fui lá, mas sempre eu vejo esses carros assim, fica aí um monte das coisas, entendeu? Aí pega, faz isso aí, fica aí, fica aí, sentindo muito. É, eu nunca fui lá, mas sempre eu vejo esses carros assim. É, eu nunca fui lá, mas sempre eu vejo esses carros assim. É, eu nunca fui lá, mas sempre eu vejo esses carros assim. É, eu nunca fui lá, mas sempre eu vejo esses carros assim. É, eu nunca fui lá, mas sempre eu vejo esses carros assim. É, eu nunca fui lá, mas sempre eu vejo esse carros assim. É, eu nunca fui lá, mas sempre eu vejo esse carros assim.